O Escritório Municipal de Dom Pedrito comemorou 50 anos de atividade da Emater no município. Autoridades, representantes de entidades e cooperativas, produtores assistidos e comunidade estiveram presentes no evento. A Prefeitura de Dom Pedrito e Escritório Regional da Emater realizaram homenagens ao Escritório Municipal. É extremamente gratificante ver esse reconhecimento e a demonstração também de que o público conhece o trabalho da Emater e valoriza muito o desenvolvimento do nosso município. Durante esses 26 anos que eu estou na Emater, a nossa moeda de pagamento não é como se pensa o salário, são os frutos colhidos, o resultado do nosso trabalho, dever famílias que muitas vezes estão num momento assim fragilizadas, com qualidade de vida bastante comprometida e nós presenciarmos o avanço, melhoria na renda, melhoria na qualidade de vida, a sua autoestima aumentando, a saúde melhorando, enfim, esse é o nosso pagamento. Ex-funcionários que colaboraram com o trabalho da Emater em Dom Pedrito ao longo desses 50 anos também foram homenageados. Esse convite foi tudo de bom e me deu uma alegria imensa estar aqui e poder rever todos os meus ex-colegas com quem eu convivi por uma longa data. Afinal, 12 anos não é nenhum dia, né? E 50 anos não é todo dia que se comemora. Cada homenageado hoje aqui se sentiu único, porque deixou uma marca na cidade, deixou uma marca no interior, deixou uma marca numa família. Fez falta quando saiu. Essa pessoa, às vezes, leva o sobrenome de João da Emater, esquece do sobrenome de família. Então eu tenho certeza que isso é muito importante, porque ela entra no convívio de cada família e essa ligação umbilical que tem faz com que a gente consiga realmente transformar a realidade de uma família para melhor. Quer dizer, é uma semente que se planta, mas ela realmente dá frutos. Hoje foi a constatação disso. 50 anos de história. Mostrando que nós fizemos o passado, transformamos o passado, deixamos uma estrada calçada para agora as novas gerações. Mas temos um grande compromisso, fazer com que a nossa agricultura permaneça forte e o nosso jovem permaneça também nela com atividade constante, rentável e, logicamente, com uma situação financeira que dê condições de ter o social e o ambiental conservado.